E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benio e Silva, e hoje tem análise sem spoilers de Sobrenatural A Porta Vermelha, quinto filme da franquia, dirigido por Patrick Wilson. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. A família Lambert está passando por maus bocados depois da morte da mãe do Josh. Além disso, a gente descobre que depois de nove anos dos acontecimentos de Sobrenatural 2, o Josh acaba se separando da Renee e eles têm agora uma relação conturbada, principalmente Josh e Dalton, o filho mais velho da família. Por conta de tudo que rolou lá naqueles outros filmes, na questão de perda de memória, eles agora ficam com uma lacuna e, ao tentar recuperar essas memórias, eles acabam despertando mais uma vez os demônios do além e agora devem lutar por suas vidas e tentar salvar a vida de quem eles amam aqui no mundo físico. Eu confesso para vocês que eu não sou um grande fã da franquia Sobrenatural. Eu até assisti todos os filmes antes de ver esse e eu gosto muito do primeiro. Muito não, mas eu gosto do primeiro, gosto do segundo e os dois spin-offs são filmes de medianos para ruins. Então é uma franquia assim que não é tão inspirada e esse quinto episódio me trouxe um misto de sentimentos. E por que eu digo isso? Porque assim, vendo essa nova empreitada aí, que também tem a direção inédita do Patrick Wilson, eu vejo que existem alguns cacoetes de James Wan, cara, isso é uma coisa que todos os pupilos de James Wan tem, mas tem algumas coisas que eu não gostei e que eu vou explicar para vocês agora. Do ponto positivo, o filme traz ali um maior desenvolvimento do Dalton e do Josh, que são personagens que não eram tão aprofundados nos outros filmes. O Josh ainda tinha a questão do passado, um pouco de explicação do porquê que ele tinha aqueles dons e porquê que ele enxergava aquelas coisas, mas a gente não tinha muito mais do que isso e agora ele ganhou um background mais interessante. O Dalton nesse fala, o Dalton por mais que seja um dos protagonistas dos dois primeiros filmes, ele tem pouquíssimo desenvolvimento e aqui a gente consegue entender melhor o que rolou com o personagem. O Tyson que está bem, eu acho que ele está bem razoável aqui, ele consegue dar uma dinâmica interessante para o personagem, tendo algumas camadas ali para ser desenvolvidas, todo o ódio, a raiva, aquela dor que ele tem na questão do divórcio, ele e o pai dele não estão muito bem. Ele é um cara muito para dentro, introspectivo e que está tentando se descobrir aí na faculdade, agora tendo uma nova oportunidade de crescimento. Por meio do desenho, ele é um cara que tenta desenvolver a personalidade e isso é um traço interessante, mesmo que a atuação seja assim, é uma atuação segura, não é muito espetacular, eu acho que o próprio Tyson já fez trabalhos melhores antes, até do Contestado ao Mid-Ferro 3, mas aqui ele manda bem, dentro do possível está ótimo. O Patrick Wilson também está razoável, não é um dos melhores trabalhos dele, mas ele entrega algumas cenas que são boas ali, são as cenas que têm emoção ou algum contato maior com os filhos, então eu gostei dessa parte da atuação, mesmo que seja um pouco no automático, e o restante do elenco está pelo menos assim, tragável, né? Aquela coisa assim, funcional. Tudo não está funcional aqui, eu gostei muito da Chris no geral, porque a Chris, ela está um pouco mais de dinâmica para o filme, mesmo que no terceiro ato ela fique meio que escanteada ali, no final ela perde bastante serventia, bastante ali, o peso dela na trama, e isso tira um pouco de força da personagem, mas pelo menos no conjunto da obra ela funciona. Algumas coisas continuam bem legais, como os sustos, eu acho que o Patrick Wilson pegou muito bem ali, essa proposta do James Wan de trabalhar com a questão da trilha sonora, dos enquadramentos, dos jumpscares em momentos certos, algumas vezes, em outras ele não parece tão inspirado, ele fica muito no clichê, e o jumpscare meio que é uma muleta dele aqui, na questão narrativa. Ele consegue até construir uma tensão, acho que de todos os cinco filmes esse aqui é o mais tenso, mas falta um algo a mais, assim. Por mais que o filme seja tenso, a gente fique mesmo agoniado alguns momentos, os jumpscares gratuitos que tem aqui acabam tirando a gente do filme. O roteiro, por sinal, ele é mais do mesmo, além disso, ele me cansou em alguns momentos, porque eu senti muito mais que esse quinto filme é um mistão do 1 e do 2, do que de fato apresentar coisas novas da franquia. Isso se reflete muito na história, já que por conta do esquecimento do Josh e do Dalton, a gente meio que zera a ideia da história, de como os poderes funcionam, de toda a investigação que o Dalton faz. Então a gente meio que volta para o primeiro filme, em momentos, inclusive, de cenas praticamente iguais, então a gente tem muitos flashbacks, e cenas atuais que são idênticas ao primeiro filme, alguns momentos ali do segundo. Então o filme se baseia demais no passado, ele é muito aquela coisa de muitas homenagens, tem várias aparições aqui super gratuitas, e que não trazem nada de novo para a trama. E isso me incomodou muito. O filme meio que abraça o fã, de um jeito que eu particularmente não gostei, tem muitos personagens ali que estão sobrando total, inclusive a própria Renee. Se nos primeiros filmes ela tinha uma ideia de peso para a trama, aqui ela não tem nenhum, se ela não tivesse no filme, não faria nenhuma diferença. E mais uma vez, os outros dois filhos da família são completamente esquecidos no churrasco ali, pelo menos devido no meio a alguns diálogos, alguma coisa que ele já não tinha nos outros filmes. A gente tem alguns easter eggs, em relação aos personagens mais antigos, principalmente dos spin-offs, a Elise, os dois caras lá ali dos caça-fantasmas, então eles aparecem em alguns trechos, mas para mim foram aparições desnecessárias, e alguns dos novos personagens também não funcionavam, como o cara lá da fraternidade, que eu não gostei, achei um personagem completamente avulso ali na trama. Até algumas histórias que tem de fantasmas também não funcionam, elas são só jogadas em tela, então achei que o roteiro foi um dos principais problemas aqui sobre a Natural 5. Ele foi um filme que não me desagradou tanto, eu acho que ele não é ruim demais, mas ele também não me agrada, ele é um filme que fica no meio do caminho, eu acho que no ranking em geral ele ficaria em terceiro lugar aqui, ele é melhor que os spin-offs, mas ele está abaixo dos dois primeiros filmes, a nota aqui mais justa para ele é um 3 de 5, já que tem ali algumas coisas na produção, principalmente que funcionam muito bem, na direção, em algumas atuações, algumas coisinhas do roteiro, mas em outros, esses mesmos aspectos deixam bastante a desejar. E vocês gostaram do filme e não gostaram? Comentem aqui embaixo. No seu vídeo nas redes sociais, se puderem dar aquela forcinha também, dando uma lida no nosso site, emeraldcorp.com.br, vocês vão ver muitos conteúdos legais sobre o próprio filme sobrenatural, sobre a franquia sobrenatural, e também sobre games, games mobile, sobre filmes, sobre séries, sobre tecnologia, tem muita coisa legal lá, então acessem que vocês vão gostar bastante. A gente ama fazer conteúdo para vocês. Um forte abraço, e até a próxima.